Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar lateral esquerdo que uma rápida negociação ficou muito próxima De reforçar o Coritiba Estamos falando de Rafael Santos, 24 anos de idade, que estava jogando pelo Cruzeiro E chega para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador Nessa temporada, mapa completo De cruzamentos, um pequeno histórico da sua carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sei antes de lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional Casa de apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores Cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via Pix Sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom UFB, sem clichê, o link está na descrição do vídeo Tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Rafael Santos Nessa temporada de 2022 Lembrando que ele tem 24 anos de idade, 1,80m e estava jogando Pelo Cruzeiro, vamos lá 30 partidas, 22 delas como titular Um gol marcado, 5 assistências 31 passos para finalização 146 cruzamentos com 25% De acerto, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse fundamento Retomou a posse de bola em média 7,5 vezes A cada 90 minutos Ganhou 56% das disputas de bola por cima Número positivo Esse aqui, o das recuperações, também foi um número legal Para o lateral Acertou 75% dos passos que tentou Tomou 3 cartões amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Rafael Santos Nessa temporada Galera coxa branca Conta pra mim nos comentários Se esse quadrinho agora empolgou vocês Gostaram? Dos números que viram? Conta pra mim Nos comentários Claro que eu vou dar a minha opinião Vou trazer mais informações Mas eu sei que vocês adoram promoção Descontinho Então lá na Centauro, galera Tá rolando o nosso cupom UFBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo a nova linha de uniformes Do Coritiba Que você já pode adquirir com o nosso cupom Pelo nosso link Com desconto Tudo aqui na descrição do vídeo Tá bom? Voltando pro jogador Pro Rafael Santos Na temporada de 2022 Bem galera O Rafael Santos Até surpreendentemente Começou muito bem A temporada de 2022 Ele tava emprestado No ano passado Jogou a Série B pela Ponte Preta Volta ao Cruzeiro E começa muito bem A temporada Marcando gol Dando muitas assistências No Campeonato Mineiro Sendo uma peça importante Do elenco do Paulo Pesolano Naquela primeira metade Da temporada Naturalmente Depois o Cruzeiro Contratou o Matheus Bidu Que talvez fosse uma das melhores opções No mercado Não só pra Série B Mas até pra Série A Na lateral esquerda E o Rafael Santos Foi perdendo espaço O Bidu foi virando O Matheus Bidu Foi virando o titular Na lateral esquerda E o Rafael Santos Foi cada vez entrando menos Tendo menos minutos Também foi caindo um pouco O seu rendimento Com a funilação da Copa do Brasil Com o início Da Série B Foi uma soma de fatores Que fez com que o último recorte Do Rafael Santos Pelo Cruzeiro Não tenha sido tão positivo Caiu um pouco O seu rendimento Naturalmente Também chegou um jogador Muito acima da média Pra posição que acabou barrando O Rafael Santos Então ele começou muito bem A temporada Fez boa parte Daqueles números de assistência Ali No Campeonato Mineiro Depois quando começa a Série B Ele começa A perder um pouquinho de espaço O Matheus Bidu Atropela E assume a titularidade Ainda assim Dá pra dizer que o ano De uma maneira geral Do Rafael Santos Ainda é razoável Um pouco acima do que a gente esperava E fisicamente Por mais que não tivesse entrado Nos últimos jogos Até o mês de julho Ele tava jogando Também não vai ter muito problema Quanto à parte física Tá bom? Sempre que a gente fala Sobre o lateral Eu sei que vocês querem saber Sobre os cruzamentos Acertou muito Acertou pouco Criou Muitas chances de gol Eu sempre digo Que esse não é o único fundamento Que a gente tem que usar Pra avaliar o lateral Mas como eu sei que vocês adoram Eu chamo na tela Pra gente analisar Mais profundamente O mapa de cruzamentos Do Rafael Santos Na temporada de 2022 Separei aí pessoal O lateral do campo Em quatro regiões Vocês conseguem ver Quantos cruzamentos Ele fez de cada parte do campo Quantos ele acertou E quantos geraram A finalização 25% O pessoal de acerto Tá ali bem Dentro da média Normalmente o lateral Acerta um cruzamento A cada quatro A cada cinco tentativas Que seria ficar entre 20 25% Ele ficou bem no limite Da média Quase superando um pouquinho Passando Dos 25% O Rafael Santos É um lateral jovem Apenas 24 anos de idade Mas não é um lateral De muito enfrentamento Individual não Tá pessoal É um cara que costuma Receber a bola Rapidamente se vira Pra definir logo a jogada Seja pra dar um passo Ou então pra fazer o cruzamento Pra dentro da área Não à toa São 89 cruzamentos Aí da região Da entrada da área 32 Na intermediária E poucos cruzamentos Da região do fundo do campo Como ele tem uma boa batida na bola Ele tem uma confiança Na batida da bola Ele acaba Perdendo um pouco a chance De tentar partir pra cima Fazer uma ultrapassagem Chegar no fundo do campo Por mais que tenha Muita força física Ele prefere Receber rapidamente Alçar a bola Pra área Mas Até que teve Um aproveitamento interessante Nesse fundamento Principalmente com essa característica Que não costuma ser muito positiva Tá bom? Beleza A temporada de 2022 Conseguimos entender Todo o contexto Que o traz Do Cruzeiro Para o Coritiba Mas no ano passado Como eu falei Ele disputou a Série B Pela Ponte Preta Será que teve um desempenho Um pouco melhor Do que essa temporada? Chama na tela Pra gente conferir Um pequeno histórico Na carreira Temporada passada De 2021 Comparando Com a temporada de 2022 Foram praticamente As duas temporadas Da sua carreira Que ele teve um pouco mais De sequência de jogo Em todos os outros anos Sempre fazendo pouquinhos jogos Prefere trazer Só esses dois Tá bom? Em 2021 Ele começa o ano Pela Inter de Limeira Depois vai pra Ponte E disputa a Série B Somando tudo 36 jogos 30 como titular 4 gols marcados E 4 assistências Muitas participações Direto pra gol Mostra pra gente Que o Rafael Santos É um cara com o que Mais ofensivo 25 passes Pra finalização Retomou a posse de bola Em média 6,5 vezes A cada 90 minutos Ele ganhou 44% Das disputas de bola Por cima Ele termina bem A temporada de 2021 Inicia bem A temporada de 2022 E acaba perdendo um pouco O espaço agora Nesses últimos 2, 3 meses Do ano de 2022 Tá bom? Voltando pra mim Pessoal Reta final do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Bem pessoal Por mais que pese Um momento não tão bom Mas recente Do Rafael Santos Eu acho que é um cara Que pode agregar Pelo menos Pelo menos A nível de elenco Pro Curitiba Um lateral jovem Um cara que tem força física Um cara que tem uma batida na bola Razoável Viver um bom momento Especialmente na parte ofensiva Há poucos meses Atrás Sei que a torcida do Cruzeiro Tá pegando um pouco No pé dele Pela sua última passagem Aquela sensação Que ele iludiu a galera No campeonato estadual Mas eu acho que mudando Os alas um pouquinho Tendo um pouco mais De sequência de jogo Lá no Cruzeiro Ele ia jogar muito pouco Por causa do Bidu Da chegada do Cipriano Então eu acho que o Rafael Santos Pode ser uma boa peça Pro Curitiba Em relação ao Cruzeiro Eu não teria nem emprestado O Rafael Santos Eu prefiro ele Do que o Marquinho Cipriano Mas já que emprestou Eu acho que pra um contexto De série A Ele serve pra elenco Não é aquele cara Pra chegar e resolver E aumentar muito o nível Do Curitiba Mas eu acho uma aposta interessante Uma oportunidade De mercado razoável Então não vou ser Muito exigente assim Não digo que é um grande reforço Mas achei uma oportunidade De mercado razoável Do Curitiba Tá bom? Falei a berça Agora eu quero saber de você Torcedor Se gostou Se não gostou Dessa contratação Conta pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueço De ativar o sininho Porque vem muito mais scouts por aí Valeu! E não esqueço